Beleza, Cabeça. Começando o campeonato aí. Bom, né? Saindo com três gols aí, né? Mas se você pudesse ter ficado no jogo aí, poderia ter saído uns quatro, cinco aí, né? Começar fazendo três gols é sempre bom, né? Sim, Luiz. Fazendo três gols é sempre bom, sempre tá ajudando a nossa equipe aqui. Aí tem que trocar também, né? Tem muitos jogadores, a gente tem que sair, mas tá bom pelo resultado, pelos três gols e pela vitória aí. Começar bem com o pé direito, o campeonato vai ser um campeonato longo e muito forte, né? Com várias equipes boas. E que eu já vi aí, você pode ter visto aí que várias equipes se reforçaram para o campeonato, né? Sim, várias equipes, várias equipes se reforçaram. O nível tá muito alto esse ano. Vai ser um campeonato muito difícil, então a gente não pode perder ponto. Entrou, tem que tentar ganhar, sai com os três pontos aí. Beleza? Valeu, né? Valeu, Tébio. Fala, galerinha! Mais um vídeo para o canal aí, ó. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o like para nós, tá? E o nosso novo patrocinador, Gordo Alto Peças, beleza? Precisou de peça? Só entrar em contato, eles mandam peça também, viu? Beleza? Chega lá e fala que você é inscrito no canal, beleza? Foi indicação minha, beleza? É nóis! Que, tudo so! Legenda Adriana Zanotto